o raiô pessoal eu estou aqui na praia de lago beach é muito bonita aqui a paisagem aqui é só pegar a rota 1 e pegar a rota 42 seguir em frente uma reta só olha que linda a paisagem que bela a paisagem é muito bonito é isso aí pessoal quem quiser conhecer irago beach e olha só o leque e tem um casal de namorados ali embaixo ali ó e aí o negócio na lagoa azul e aí pessoal a ligar tô saiu na lá fica um pouco a imagem aí das pedra aí e aí